Galera, somos a dupla Douglas, Reis e Gabriel E vamos mandar uma moda bruta e bonita pra vocês Vem assim, 3, 4 Fui pedir pra Deus cuidar do ser Ele mandou um anjo Olha o que aconteceu Ele te encontrou enxergar a cara lá no par Sentou do seu lado, começou a te orientar Conselho velho, conselho vai Você tem que parar, eu vim pra dar o tá Inflou no ombro e já saiu pelo outro Na maior simpatia, o chapaça do mano E fica bem, e fica vai Pegada finita de cada vez, bebendo mais Acabaram com a garrafa de caixa a 100 minutos Trocaram o telefone, fizeram amizade Prometeu voltar, ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das das uma garrafa de jama Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Dizendo era gente boa Mas não tem conserto não Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Escondendo embaixo das asas Um bagarra de jama Ele chegou no céu Dando trabalho pra Deus Dizendo era gente boa Mas não tem conserto não Me pedir pra Deus cuidar do ser Hum, simbora Valeu gente, vou curtir, compartilhar Douglas, Jesus e Gabriel Tudo de mão, segura lá